Teve início hoje a Operação Ágata 9, a ação das Forças Armadas combate o crime nas fronteiras, como o tráfico de drogas e de armas. O foco são os 4.045 quilômetros que dividem o Brasil, da Bolívia e do Paraguai. Cerca de 4.200 militares estão envolvidos na operação. Esta será a primeira vez que a operação conta com o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, o CISFRON. Os países vizinhos foram informados da ação militar e enviaram observadores. No ano passado, antes da Copa do Mundo, o Ministério da Defesa realizou uma ágata em toda a fronteira brasileira. Desde a primeira edição da ágata em 2011 até a oitava operação em 2014, foram inspecionados mais de 731 mil veículos e 253 aeronaves. 229 armas e mais de 68 toneladas de drogas foram apreendidas.